Hoje vou te ensinar, vai ter que rebolar Fazendo um quadradinho e descendo devagar Hoje vou te ensinar, vai ter que rebolar Fazendo um quadradinho e descendo devagar Agora não dá mais, o que me satisfaz É dançar contigo, eu na frente e tu atrás Ai, papi, esfora e moca Ai, papi, esfora e moca Não pede pra parar Ai, papi, esfora e moca Hoje vou te ensinar Hoje vou te ensinar, vai ter que rebolar Fazendo um quadradinho e descendo devagar Agora não dá mais, o que me satisfaz É dançar contigo, eu na frente e tu atrás Ai, papi, esfora e moca Ai, papi, esfora e moca Não pede pra parar Ai, papi, esfora e moca Ai, papi, esfora e moca Hoje vou te ensinar 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 Obrigado.